Olá, eu sou o Gerval Maciel, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Faço parte do projeto Brasil-Canadá, juntamente com três universidades brasileiras e quatro universidades canadenses. Esse projeto é coordenado pela professora doutora Diana Brydon, do Centro de Globalização e Estudos Culturais da Universidade de Manitoba. E aqui no Brasil, pela professora Coquira Montemori, professor Limário Neres de Souza. Juntamente com outras universidades brasileiras, nós discutimos questões relacionadas, mais especificamente, no meu caso, a políticas linguísticas, letramentos transnacionais e formação de professores. Esse projeto também é ligado a um outro projeto chamado Projeto Nacional, que trabalha com os novos letramentos, multiletramentos e letramentos críticos, que envolvem outras universidades brasileiras, são 16 universidades públicas e algumas particulares, preocupados com novos designs para a educação no século XXI, as questões das novas tecnologias, a formação crítica de alunos. E também temos participação de outros setores, como associação de professores de línguas. E, dentro, durante desse período, temos reuniões anuais em São Paulo e também reuniões locais. No Estado de Mato Grosso do Sul, essas reuniões são apoiadas pela Associação de Professores de Línguas do Estado de Mato Grosso do Sul, chamada APLIEMES, que tem como presidente a Carla Costa. Olá, eu sou a Carla Costa e estou muito honrada de participar desse projeto. Atualmente, estou na presidência da associação, que permite reunir professores, tanto da área privada, quanto pública, cursos de idiomas e acadêmicos também de letras. Então, através da associação, temos conseguido fazer um trabalho de união de todas essas áreas, visando o trabalho com o ensino da língua inglesa e um estímulo ao uso de novas tecnologias e um ensino crítico também da língua.